Fala aí pessoal, passando aqui no começo do vídeo para pedir para vocês dar like no vídeo, se inscrever no canal que isso é muito importante para o crescimento do canal, então eu conto com a ajuda de vocês e eu vou estar postando a gameplay do Ark Survival of Defeats, foi lançado dia 23 de dezembro na verdade é uma atualização aqui, esse modo aqui já existia faz tempo, só que era do modo antigo do Ark Day agora eles refizeram todo esse modo aqui, daí eles lançaram essa atualização então, estou deixando o vídeo aqui para vocês, se vocês gostar, eu posso estar trazendo mais gameplay desse modo PvP do Ark aqui e deixa nos comentários o que vocês acharam desse modo aqui que foi lançado, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram e qual a opinião de vocês, então fica aí com o vídeo pessoal E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?